Hoje eu e minha amiga Gabi vamos testar a sorte em Dragon Ball Uh, Super Saiyan God Eu acho que o dela é o Ego Superior Aqui tem um dropper e nesse dropper vai ter modos Uh, ela pegou um novo modo E eu peguei Carole Black Na real esse é o Blue, né? E com essa sorte a gente vai tirar um Mega PvP Então vai de boa noite, Gabi Então assiste o vídeo até o final e veja quem ganhou esse desafio Não, olha o Jefferson aqui, ó Cadê você? Olha o Jefferson Ele tá se escondendo do sol Você não tem mais poderes É o Jefferson, vamos ver se ele tem poder Uh, uh Ih, rapaz Será que o Jefferson tem poder? Seu batida ele vai matar Vamos, Jefferson Ih, o Jefferson tem poder sim Olha aqui Ó, ele não pega fogo Caraca Ele também não me acerta É isso então, vai, vem pra cá, vamos gravar Bom, Gabi, você tá pronta? Eu acho que eu tô, né? Então, se eu parar o pouco é porque eu tô muito gripado Eu vou tossir ou espirrar Mas enfim, a gente tem 30 Lucky Blocks pra abrir E com essas 30 Lucky Blocks a gente vai escolher uma família e tirar um PVP E calma, depois eu explico que tá lendo dropper Escolhe sua família Bom Você vai do quê? Já peguei meio sajadinho, não vale copiar Ah, então eu vou de sajadinho Vai de sajadinho? Beleza, olha aqui meu cabelo Roxo Nossa, não sei porque é roxo, tinha que ser azul, né? Vou do Trunks Tá, abre essas Lucky Blocks aí Eu tô abrindo as minhas Cara, só que eu já vou falar Eu tô com muitas árvores aqui Meu Deus do céu Ô, só na hora do PVP Como é mundo de Dragon Ball Só porrada, tá? Beleza Sem espada É, na mão, mano Na mão Porque, cara Dragon Ball raiz é quando os caras se comem na porrada na mão, tá ligado? Vou te comer Vou te comer Vou te comer Vou te comer Então ele é? É Beleza Eita, acho que eu tive uma sorte aqui Cara, eu não tive nada de sorte É, eu não tive nada de sorte Gabi, minha sorte toda ficou no Guerra, velho Então, eu já abri todas as minhas Lucky Blocks Cara, eu sou uma máquina de abrir Lucky Blocks, velho Já abriu tudo? Já, eu sou uma máquina de abrir Lucky Blocks Meu Deus É, eu tô falando Calma que eu tô acabando também Calma Eu só vou Não, eu joguei fora os meus minérios Calma Vou botar papel Miniac Pronto Já peguei aqui meus minérios Tá E aí, já tô praticamente pronto, Gabi Só vou fazer uma crafting table E a gente vai ter que sair na porrada, beleza? Aí, Gabi, tô praticamente pronto Minhas armaduras, hein? Eu também tô pronto Tá pronta mesmo? Eu tô Na mil grau? Mil grau Tá Vamos então pra porrada? Vamos, cadê você? Tô aqui no spawn Tô aqui, tô aqui, ó No spawn Nossa, o tanto Vamos tirar esse lag? Bora, bora, bora Ó Conheça os efeitos da mágica Tá sim, hein? Ó, agora tá Vamos, vamos, vamos Lutar Marisa, deixa eu te falar Que eu não peguei nem comida Nesse bagulho, mano Oi Oi Ah, tá Vamos então Bom Você usar agora Vai ser por uma escolha Mas eu te apresento Vamos Um, dois, três E valendo Fiz isso aí Ó Nossa Eu tentei fazer Um como o pio Não funcionou Nossa Calma, Gabi Mano, eu tô te acertando bem mais Você tá com a armadura completa Eu acho que isso aí vai fazer Toda a diferença, tá ligado? Pois é Nossa Nossa, eu já tô quase morrendo Eu tô quase morrendo Não Eu também Eu tô morrendo Eu vou morrer se tem a armadura Ai Ai Ó, Gabi Você ficou com boa de vida Cara, eu acho que dois tapas Vem aqui Tô indo Calma Calma que eu nasci log Calma aí Ó, me dá dois tapas Um, dois Não, tava três Sei lá quantos tapas tava Mas mata aí Aí Quatro Vai Então, agora deu dropper Vamos testar a nossa sorte Bora Um, dois Três Três Não, parei Nossa, eu peguei uma droide Pegue uma droide Ah, não Não, você pegou a fusão final Eu vou tomar o pau, Gabi Ah, velho Eu tô triste, mano Cara, eu tenho que mudar o negócio aqui Porque eu uso o meu negócio de coração Ah, tá no clássico Pode mudar aí Eu espero Pronto Enquanto eu vou viajar Mas já mudou? É Caraca, tá rápido, hein Chamou o senhor Ao gato a jato As suas ordens Asas batendo Marcha de decolagem Turbinas e já Vai Um Dois Três E Valendo Tome, Gabi Nossa senhora Eu já vou morrer Nossa Não, não Você matou duas Duas vezes Você me matou Você ficou Tipo, não gostou Só de me matar uma vez Já viu o otário ali Vamos matar Nossa, eu matei duas Meu Deus Matou duas vezes Porque eu nasci já morrendo Véi Ó, Gabi Infelizmente tá 1x0 pra você Então Ai, desculpa aí Você não vai ter essa sorte novamente, velho Porque eu sou o homem mais sortudo do mundo Quer ver que ela vai pegar um Karoli Black Tá ligado? Vai Ah, beleza Pegou o estilo superior Mano Mano, se você pegar o humano eu vou embora Ah, eu peguei o lendário Peguei o lendário Se liga Toma Ah, o estilo superior lendário Nós dois somos o estilo superior Caraca Quanto você dá de ataque? Calma aí, deixa eu ver É só apertar o T Eu dou 13 Ah, eu dou 14 De igual pra igual, mano É Vamos De defesa você tem quanto? Defesa? Eu tenho 4 Eu também Ah, dá de igual pra igual Só muda que eu sou um pouco maior É Acho que é porque eu come mais, né? Então vamos Tem uma idade Vamos 1 2 3 Porrada Nossa 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 Eu vou clicar, mano Pelo amor de Deus, cara Vamos de novo Fiquei, mano A vida inteira Só me deu 2 tapas, mano Dá o 1 Não lembro, vai 1, 2, 3 E... Tu, 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 tu Você acredita que eu tava treinando no PVP com os caras lá do grupo? Ô, louco É sério É sério Você tá melhor no PVP com os caras lá do grupo? Não, acho que eu tô pior, mano Eu acho que eu me senti que eu piorei Eu chamei os doidos pra treinar Porque minha vida não tava tão naquela, mano Vamos É Vamos lá, um, Gabi Ó Fica vendo Ó 1 2 3 Fusão Vou pegar uma fusão Você quer ver? Vai, quer ver Peguei fusão Mano, peguei a fusão dos anãos, velho Se liga Quero ver você me acertar agora Ah, mano Eu fui fazer minha armadura Só que eu esqueci que eu não preciso de capacete Nossa, só gastou Olha aqui Eu duvido você me acertar Não, óbvio que você me acertou Ah, você pegou um humano Se lascou F, né Se lascou Pegou um humanoide Vamos É sobre isso Vamos Só deixa eu trocar minha botinha aqui Olha, ela tá mesmo fazendo armadura, mano Na maciota Tá, vamos Vai 1, 2 Nossa, que moto feio, mano Né Caraca Você tá parecendo um Sei, não Ah, velho Nem sei o que eu vou lá Vai 1, 2 Crazy, calma aí O que tem com isso de ataque? Ataque? 19 Meu Deus Eu vou embora Vai 1, 2, 3 E valendo 1 Como o Piu Nossa, se eu conseguir fazer os como o Piu Eu vou ser muito ligeiro Eu já fico aqui, ó Toma É, então, né Nossa, foi 1 É, eu acho que eu morri Deixa eu ver se foi 1 Troca de novo Foi Nossa É, nossa Depois dessa eu vou até me deitar, se liga Cadê você? Ah Então, ele não deita Nossa, olha isso Muito equivocado Mano, olha o meu rabinho Eu vou ficar balançando Fiquei no cachorrinho Nossa, mano Que nada a ver, mano Tá 2 a 1, Gabi Minha sorte está boa Nossa Nossa, minha arma dura Agora ficou parecendo um sutiã, mano Olha isso Nossa, velho Eu tô tudo Olha, a sua tá que nem guerreiro Agora a minha, mano Caraca Sutiã e saia, mano Pelo amor de Deus Saiu 1, 2, 3 e fusão Oh Peguei fusão Tá Você é gamer? Vixe Vem embora Eu peguei fusão, Gabi O que você pegou? Fala aí pra mim Calma aí Mano, se você vir com o Carole Black pra mim Eu vou ficar muito triste, mano Ou o Carole Blue Algum Carole Deixa eu ver Ah Ah, modo novo Coloca Nossa, é o novo modo do Pico Pico Quanto de ataque tem? 16 Caraca, você é muito forte Isso daí é o novo modo do Pico, mano Não, mas é incrível o tanto de vida que eu tenho, cara Nossa, eu tenho 17 É, porque era bem com o Cidinho Que mais tem vida, sabia? Você tem 17 de vida? Não, de ataque De vida eu tenho 70 Ah, tá Eu tenho 125 de vida Nossa senhora, mano Vamos? Vamos 1, 2, 3 e Tocou o Power Rangers Tururu Tá, mentira Pera aí Nossa, eu vou morrer Não, você vai me acabar comigo Gabi Meu Deus, mas você é forte Você é forte Não, mas, pô Você tem uma menos só de força do que eu Toma Nossa, mentira Eu fiquei a um tapa Você me dá muito dano Requi pra esse modo Falei? Falei? Era o jogo de matar ou morrer, tá ligado? Sim Bom Me dá um tapa pra mim ver quanto de vida você tira Deixa eu ver E... Nossa, esse modo é muito lindo, né, mano? Isso aqui é a fusão do instinto superior com o modo Hakai Ou seja, é como se fosse um Goku e um Vegeta É você e do cabelo dele É, eu também, né, mano? Parece que ele é o roqueiro Então Vai, bate aí pra viver Toma Caraca, você tira 1, 2, 3, 4, 5, 6 hotbars Bate aí Você tira 2 hotbars e meia Então É, eu dava muito mais dano Então vamos, Gabi Você não tinha quanto de defesa? Defesa eu só tenho 4 E você? Ah, eu também É, só que o meu modo é 17 de dano Uma mais força, tu faz a diferença Pô, Gabi? Mais uma vez... Ah, já era, você perdeu, Gabi Acho que eu fiquei invisível Pode pegar outro modo aí Pode pegar Você já perdeu, tá ligado? Tipo Não, não tem como Pode ver Tem que ter outro modo? Não tem outro modo? Não Mano, então Qualquer jeito você ia perder Porque esse daqui eu peguei o Karoli Blue, tá ligado? Você pode pegar esse modo aqui, ó Se liga, coloca esse modo Só pra você ver Pode colocar até esse modo aqui, ó Coloca só pra você testar Ó Colocou o modo? Se liga Falou Falou Meu Deus Você ficou de vida Eu fiquei com Tipo, uns 4 corações Agora tira o outro e coloca o outro modo Pra você ver Tira esse e coloca o outro O outro que você deu Aham Ó Entendeu? Esse é o Karoli Blue Ou seja É... O lendário Esse daqui é a fusão Esse daqui é a fusão do Super Sardin Blue Colendário Toma Todo modo que eu tenho Acho que eu vou tomar reticão, né? É, todo modo Esse daqui é muito forte Tem 23 de ataque Nossa senhora Um modo Detalhe aqui no peito É mó bonito, mano É Todo modo você vai... Ó, se liga Então É isso Gabi Sabe o que eu tenho que falar pra você? Ok E mais uma vez eu ganhei Como eu ganhei, velho Você perdeu, tá ligado? Cara Eu vou contar até 5 Que o macaco vai correr atrás de você Falou, Gabi Corre muito Corre muito E mais uma vez eu tenho que falar pra você